Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje vamos fazer uma receita com banana, uma receita fácil, rápida e boa. Precisamos de 6 bananas, 200 gramas de açúcar, isto para fazer o caramelo, 1 litro de leite, uma lata de leite condensado, eu usei magro, 3 gemas e 2 colheres de sopa de maisena. Começo pelo creme, eu vou dissolver a farinha no leite, depois vou juntar os outros ingredientes e levar ao lume até engrossar e deixar ferver durante 2 minutinhos. Música 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 Deixo arrefecer o creme e vou fazer o caramelo, eu coloquei ali o açúcar, entretanto vou esmagar as bananas. Esta parte é fácil, toda a receita é fácil, não tem nada que saber, é preciso só cuidado depois com o açúcar ao lume. Eu coloquei o açúcar, eu coloquei o açúcar, eu coloquei o açúcar sozinho, sem água, sem nada e vou deixar derreter completamente o açúcar. Estar atenta para não deixar queimar, quando estiver completamente derretido, junto a banana. Aqui muito cuidado, porque pode saltar, fazer isto sempre em lume brando, aqui tem que ser um bocadinho rápido, por causa do açúcar. E agora vou deixar ferver durante uns 3 ou 4 minutos. Eu podia ter deixado um pouco mais, mas estava com um bocadinho de pressa, mas fica bom na mesma. Deixo arrefecer os dois cremes, por assim dizer, e depois é só colocar a banana por cima do creme. Música Agora levo ao frigorífico durante umas 2 ou 3 horas e já podem comer esta delícia. Acreditem que fica muito bom. Música Ali aquela banana a saber a caramelo, com aquele creme delicioso por baixo, humm... Podem fazer que vão gostar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e até ao próximo vídeo. Tchau!